Música Vamos fazer um vídeo sobre como usar as trap ai, as armadilhas direitos e tal Eu vejo muito erro ai mano, a Gabi não colocou nas armadilhas Muito errado, cuidado ai, vai fazer ai Gustavo? Tu me quebrou né? Não, faz ai, faz ai Vem cá Gustavo, corre pra minha esquerda aqui, vem Entra pra você filhão Esquerda, não Gustavo Por que eu não entendi? Ela vai você pegar da esquerda cara, você vai pegar todo mundo ali Deu mole Deu mole Tinha que falar a esquerda do lado de fora, pensei que ela tava do lado de fora Tem carregando munição Compreende índices subjetivos Descomunicado, com os inimigos localizaram uma bomba Ó, tem ai em Em cima? Na parte de baixo Quebra aqui pra mim Gustavo, consegue? Aqui Gustavo Tem gente aqui Só cuidado com a pó, cuidado com a pó Quebra o sapão? É É É É É É É É É Onde ele? Eu vou pegar aqui Onde ele? Esse aqui, oh Onde o galo? Isso aqui, oh Não, 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 não. Ela deu um blocão nela, ela tá muito minhada, velho. Tá do lado de fora? É, vai correndo aqui, velho. Ela sumiu. Mas não, a gente ia dar outro blocão, não. Quer que eu mude aqui? Vamos, vamos. Os inimigos foram eliminados. Opa! Eu não falei que ela tava meando. Eu vou tentar aquela sepátula lá da rampa. O desativador está seguro agora. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. O que é? Ela já está mirada. Deve ter prolá-lo. A roupa sai da minha mão. Estou pronta para acabar com isso Desperado Desperado o drone de soja Granada aburdoante Onde está tudo? Drone preparado Olha ele Nossa, pegou comigo aqui Flash Toque para explodir Carregando o município 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 Onde? Ah, o posto está em cima Eu pensei que era amigo Caraca Boa, rapaz Eu pensei que o posto era amigo Ele estava me beijando Carregando o município Carregando o município Eu estava na Disney Os inimigos localizaram a bomba Proteja Receba A mão de barriga A mão de barriga A cara da rampa A cara da rampa Pra mim o senhor está bugado O senhor está pegando o C4 tirando a arma pendurada no pique E o pique tá bom Esse jogo nasceu bugado. Tem visão deles? Não. Tem um lá em cima? Tem. Tem. Caraca, quase que eu te mato, gente. Ó, o desativador tá aqui, galera. É, tá um agente inimigo vivo. Ai, caraca, tá na Disney, Mira. Mira tá afiada, hein. Tá onde ele? Aonde? Boa! Boa, moleque! Tirou onda, hein. Aí marolou. Aí marolou, tu sabe. Olha lá, eu varando a parede. Vai jogar mais um e vai sair. Vou meter o pé, meu brother. Tão valeu. Tão valeu. Matemiquinha. Tchau. 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 Tchau.